É de uma forma sutil que o mundo civilizado celebra o Ano Novo, como se de um aniversário coletivo se tratasse. Todos nós celebramos as nossas idades, o momento certo, a data de nascimento, mas há uma data comum a toda a humanidade. E essa data comum é esta. Em consenso, encontramos-nos então a celebrar. Amém. 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 Amém.